Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, esse lindo laço, olha só como que ele é bonito, muito fácil de fazer, simples, tá? Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem desse tipo de lacinho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Pra receber as notificações de quando eu postar mais vídeos aqui no canal pra vocês, tá bom? Esse lacinho, ele é muito fácil, eu vou estar fazendo ele na fita número 9, aqui eu tenho 4 pedaços com 10 centímetros. Deixa eu tirar um aqui, ó. Ó, 4 pedaços com 10 centímetros, já selei as pontinhas aqui com o isqueiro pra não desfiar, tá bom? Todas essas, esses 4 pedaços. E vamos precisar aqui, tá? Ó, 8 centímetros e meio, tá bom? 4 pedaços com 8 centímetros e meio, ó, aqui, já adiantei aqui a parte, tá? Eu vou fazer um lacinho de baixo, que é simples, tá? Muito simples de fazer. Vamos simplesmente dar 6 pontinhos em cada pedaço desse, ó. Ó, 6 pontinhos em cada pedacinho desse de 10 centímetros. Tá vendo? Tá vendo? Acho que vocês vão gostar, é simples, mas ele fica lindo. Ó, prontinho, essa parte de baixo fica assim, ó. Agora eu vou pegar, vou passar a linha aqui por onde eu comecei. E vou formar o lacinho de baixo. Tá vendo? Vou apertar bem aqui. Ó, seguro pra não correr a linha. Você pode estar aplicando no bico de pato, tá? Na meia de seda, na tiara. Ó, vai ficar... Assim... A parte de baixo. Olha que lindo. Tá, agora eu vou reservar e vamos para a parte de cima. Já deixei adiantado uma parte. Essa parte aqui eu escolhi duas cores, sim, diferentes, tá? Aqui eu comecei com rosa. Claro, agora eu vou começar com rosa e escuro, tá? Eu vou fazer assim, ó. O lado fosco pra cima, o lado que tá brilhando pra baixo. Vou dobrar. Ó, deixa esses dois lados aqui sempre do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Esses dois ladinhos aqui no mesmo tamanho. Aí vocês dobram aqui de novo. Vai ficar do mesmo tamanho. Tá certo? Vou pegar o isqueiro e vou dar uma leve esquentada aqui na pontinha. E aqui também. Vou reservar. E vou fazer a mesma coisa com esse pedaço aqui, ó. Mais claro. Tá? Vou dobrar. Deixa aqui no mesmo tamanho. E dobre de novo. Vai ficar assim. Vou... Só pra que na hora de alinhavar, não ficar correndo a linha, tá? Só pra isso. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou encaixar esse rosa escuro dentro desse rosa claro. Até a metade. Aqui só, tá vendo? Só até a metade. E vou alinhavar. Ó, vou alinhavar normal. Tá? Não precisa contar os pontinhos, não. Só prender normalmente. Ó, ficou assim, ó. Vou dar um pontinho aqui. Um nozinho aqui na agulha, né? Pra não... Escapar. Ó, ficou assim. Aí, eu vou puxar aqui e já vou franzir, ó. Ó, vou apertar bem. Vou segurar aqui e vou dar um pontinho. Ó, vai ficar assim. Agora, tá vendo? Agora, vamos... Pegar a cola quente. Se você não tiver cola quente, você pode costurar também, tá bom? E vamos aqui, ó. Juntar... Ó, os dois lados. Vocês repararam que... O rosa, tá vendo? Ficaram pro mesmo lado. Ó, tá vendo? Ó, o rosinha ficou pro mesmo lado. Aqui, ó. Por isso que a gente começa com uma cor, depois começa com a outra cor, pra dar esse contraste. Tá? Agora, eu vou... Estar colando aqui... Passando aqui a cola quente e estar aplicando aqui o lacinho da parte de cima, tá? Ó, vou colocar aqui no meio. Ó, prontinho. Ficou assim. Agora, eu vou estar usando aqui um nozinho. Tá? Você pode estar aplicando na meia de seda, no bico de pato, na tiara, tá? É só fazer o acabamento normal, como você já faz. Olha que lindo. E fica assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que lindo. Você pode aplicar na meia de seda, no bico de pato. Tá bom? Na tiara. Olha só. Muito lindo. Eu amei fazer esse lacinho. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, tá bom? Pra receber as notificações. Um grande abraço. Fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.